Rodrigo, é impressionante como a Globo está completamente descredibilizada, realmente está fazendo um fiasco com relação à catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Lembrando aqui para todos que no dia onde, de fato, tiveram criança boiando morta ali no Rio Grande do Sul, pessoas desaparecidas, pessoas mortas, pessoas precisando de abrigo, desesperadas, o Jornal Nacional finalizou a sua edição com sorrisos por conta do show da Madonna. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal, separei dois vídeos aqui, eu achei bem interessante, vale a pena vocês assistirem até o final, o conteúdo está bem interessante, parece que algumas coisas já foram resolvidas, mas vale assistir o vídeo, o Nicolas Ferreira dando aula mais uma vez e fazendo uma articulação mas muito bem feita, mas muito bem feita mesmo, ao ponto dos caras desistirem do plano maligno antes de anoitecer. Eles fizeram um plano, no mesmo dia tiveram que abandonar, tiveram que pular do barco, porque a internet está aí para mostrar para todo mundo o que realmente está acontecendo ali nos bastidores, qual é a intenção, o negócio sendo liberado, a papelada sendo liberada, para que aperte o botãozinho para um e para outro, e por incrível que pareça, isso não é crime. A emenda não é crime. Como é que falava? Orçamento secreto. Estamos travando várias batalhas aqui, estamos desde cedo conversando com as plataformas, conversando com outros deputados, com lideranças partidárias, para que a gente realmente consiga enterrar esse projeto, que nada mais é do que o PL 2630, aquele antigo PL da censura que a gente derrubou, fatiado. É claro que eles nunca desistem de emplacar censura e aumento de imposto, é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Pois é, como o deputado adiantou, é um projeto que tenta taxar o streaming, só isso, por si só, acho que já seria uma péssima notícia para todos nós consumidores. É mais aumento de imposto, é a sequência da agenda arrecadatória do governo federal, parece ser a única pauta econômica da equipe do presidente Lula, aumento de tributos, mas não é só isso. Como se não bastasse a taxação do streaming, que, claro, chegaria a todos nós e ia acarretar em aumento da mensalidade, de todas as plataformas, as mais conhecidas aí, Netflix, YouTube, Amazon Prime, como se não bastasse isso, vem embutida no projeto, essa tentativa de isentar o Globoplay. Eu queria que o senhor detalhasse para a gente isso, deputado, como é que é feita essa manobra, explicasse para quem está aqui nos acompanhando, qual foi o cavalo de pau que foi dado ali no texto, digamos assim, para beneficiar o Globoplay, e como é que isso repercutiu, reverberou aí na Câmara, tem ambiente para que isso seja revertido, deputado? Com certeza. Tratando aqui sobre alguns pontos, Vitor, é importante, estou aqui olhando para baixo aqui, estou com o PL8889 aqui em minhas mãos, e foram alguns pontos. Primeiro, com relação ao aumento de imposto, por que isso irá aumentar? Porque o PL taxa os principais canais de streaming, como Amazon Prime, HBO, Paramount, Disney+, enfim, Netflix, as que de fato a maioria hoje da população utiliza. E só não taxa a Globoplay. Ou seja, aí já começa de fato o benefício da Globo nesse sentido. O segundo ponto que eu vejo que é extremamente crítico, é que eles colocam a Ancine como um moderador regulatório da produção, de conteúdo e da plataforma. Ou seja, um youtuber, um produtor de conteúdo, como por exemplo, Brasil Paralelo, que tem produções de documentos históricos, enfim. Tudo o que eles produzirem, a Ancine, e a Ancine, se vocês pesquisarem de fato, eu acredito que vocês vão ver que a composição da Ancine não é de direita, pelo contrário, pessoas majoritariamente de esquerda ali dentro da Ancine, que fazem um trabalho ideológico para quê? Colocar pautas identitárias. Então, além da Ancine regular o que irá ser produzido, também há a questão de uma agenda identitária dentro deste PL. O que foi passado para nós é que a gente conseguiu retirar a questão do gênero dentro desse projeto, mas o que ainda é extremamente pouco, visto que não basta simplesmente você retirar a palavra, sendo que o monopólio da regulamentação está com a Ancine. Então, esse é um ponto extremamente importante aqui. O conteúdo que vocês, inclusive, aqui estão fazendo será regulado pela Ancine. Então, de fato, é um problema gigantesco que a gente enfrenta. Com relação ao aumento de imposto, o artigo 13, ele altera a MP 2281 de 2001, que amplia o pagamento da condensina para a plataforma de streaming e também para as redes sociais. A taxa é 6% sobre o faturamento bruto das empresas, o que vai acabar sendo repassado para o usuário. Ou seja, como a Globo é a única que prevê todos os requisitos, somente ela será beneficiada. Então, além dela ser isenta do imposto, ela ainda vai conseguir retirar dinheiro do fundo que usar para ela. Então, assim, é um absurdo sem precedentes. E eu quero esclarecer aqui para todos, dar boa noite aqui, agora abriu todo mundo aqui na tela. Boa noite a todos. De que, muitas das vezes, as pessoas nos questionam o seguinte, Rodrigo, por que a mobilização foi só agora, nem em cima da hora? Porque, de fato, eles simplesmente nos passaram a informação agora no almoço. Porque, de forma proposital, eles passam a pauta em cima da hora, para que, de fato, não tenha tempo de mobilização. Então, assim, a gente ficou ali desde a hora do almoço, até literalmente agora, e está acontecendo ainda aqui as votações, para que a gente consiga mobilizar. Então, a pauta, se tivesse, de fato, um planejamento anterior, a gente conseguiria planejar. O que acontece é que poucos líderes se reúnem, decidem, e agora o que resta mesmo a todos nós é pressionar, por exemplo, na rede o que foi feito. E isso reverbera muito aqui dentro. Inclusive, a última informação aqui que eu recebi foi que eles estariam adiando para a votação aqui de hoje e colocariam para amanhã. Exatamente para poder dar tempo de mobilizar e conseguir fazer com que esse projeto seja aprovado. Então, realmente, é um PL que beneficia a Globo. E é uma luta muito grande, porque a gente sabe que a Globo está nisso, outras canais de televisão também estão nisso. E é muito difícil, porque diz respeito principalmente à nossa liberdade do que a gente fala aqui na internet e da produção de conteúdo. Perfeito. Vou abrir aqui, então, para as perguntas dos colegas. Vou seguir a ordem aqui, começando contigo, Rodrigo Constantino. Boa noite, sua pergunta consta. Boa noite, Vitor Baum. Boa noite, Fabi. Boa noite, Beluti. E boa noite, deputado Nicolas Ferreira. É um prazer tê-lo aqui no programa. Boa noite a toda audiência. Pois é, como você mostrou, deputado, parece um negócio feito sob medida, né? Tailor-made, como dizem os americanos, para a Globo. E a questão das minorias, a invada de visão ideológica e tudo mais. A repercussão já foi produzida, porque os senhores foram pegos de surpresa, e o Gustavo Gair, você, o Marcel, o Eduardo Bolsonaro, vários gravaram vídeos, mensagens, e a hashtag PL da Globo não foi para o topo de tendência. Então, eu queria saber qual a chance realmente da gente barrar isso. E queria uma avaliação sua, deputado, em relação ao timing. Além do método, na surdina, como o senhor colocou aqui, a questão do momento mesmo. Quer dizer, nós estamos no meio de uma calamidade quase sem precedentes no país, vitimando os nossos colegas do Sul. Isso é o momento de estar falando em um projeto desses? Rodrigo, é impressionante como a Globo está completamente descredibilizada, realmente está fazendo um fiasco com relação à catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Lembrando aqui para todos que no dia onde, de fato, tiveram criança boiando morta ali no Rio Grande do Sul, pessoas desaparecidas, pessoas mortas, pessoas precisando de abrigo, desesperadas, o Jornal Nacional finalizou a sua edição com sorrisos por conta do show da Madonna. Então, no outro dia, acordaram e o Luciano Huck falou, ó, precisamos demonstrar virtude e ajudar o Rio Grande do Sul. As pessoas não caíram nesse teatro mais. Por quê? Porque há internet. E exatamente neste momento que eles colocam um projeto para a Ancine ser um mediador entre o produtor de conteúdo e os usuários. Ou seja, pelo que me parece, tem dois pontos aí, né? A Globo está preocupada com o dinheiro e preocupada com a internet. Porque se não fosse, de fato, a internet, a gente não saberia a realidade sobre os voluntários, a realidade sobre as denúncias. Então, isso, de fato, é que nos assusta de que em meio a uma calamidade dessa, onde as pessoas estão precisando de dinheiro, de investimento financeiro, principalmente do Estado, eles estão colocando ao arrepio no toque de caixa um projeto que basicamente é para beneficiá-lo. A pergunta agora é dela, a Fabiana Barroso. Tudo bem, Fabi? Boa noite. Sua pergunta. Primeiro, boa noite, Victor Brown. Seja bem-vindo. Nós estamos nos reencontrando novamente. Terceiro projeto diferente. Eu fico muito feliz. Boa noite, Constantino. Boa noite, Beluti. Boa noite, Nicolas. Nicolas, eu estou igual a vocês. A gente foi pego de surpresa. A gente estava olhando totalmente para a tragédia do Rio Grande do Sul. Eu também estava com os olhos abaixados porque eu estou vendo o texto. E uma das grandes preocupações, primeiro, o aumento de imposto, que já vem a esquerda dizer que não existe, que está na cara que vai existir, porque dá 4%, mas isso é do bruto. Imagina, na prática, o streaming, como por exemplo, o YouTube, que não é um stream, se a gente for ver na prática, o YouTube não é. Ele é um compartilhamento, um aplicativo de compartilhamento de conteúdo. E a gente vê aí, que para mim, acho que é o mais chocante, até agora, que eu li, dando espaço aí, em relação à Ancine. Que a gente vai ter que, imagina, todo produtor de conteúdo, gente, não é agora só ligar um celular, não, e fazer o que diz a liberdade, inclusive. Não, vai ter que se cadastrar na Ancine e passar pelas regras deles. Então, Nicolas, minha pergunta é bem direta. Eu vi uma entrevista há pouco do Lira e achei o Lira bem nervoso, bem irritado, um pouco assim, com a paciência no limite ali com a imprensa, mas você via que ele está com alguma, algo em pressa. E entre elas é esse projeto, que eu gostaria de entender, se você entende por que ele está com essa pressa, e junto com isso, também ele parece ter um esforço absurdo para aprovar a lei que vai legitimar a reforma tributária. Então, o que você sabe aí em relação, porque a nossa pressão vai ser em cima de todo o político, principalmente de lideranças, é que eu estou ficando já bem brava com o republicano, o Marco Pereira, mas qual outra dica você pode nos dar assim de prática para a população brasileira cobrar, porque de mim, Nicolas, eu te garanto, perderá meu total apoio, partido político e políticos que votarem a favor disso. Gabiana, excelente. Eu acredito que a melhor pressão que a gente pode fazer neste momento agora é a seguinte, nós estamos em negociações, eu digo nós no sentido de Câmara, e deputados, para quem será o futuro presidente da Câmara. E isso daqui move céus e terras. As pessoas realmente, para poder conseguir aquele cargo ali, eles fazem de tudo. Então, nós temos aí quatro, cinco candidatos, e o recado que hoje, logo quando saiu essa notícia, de que teria, por exemplo, pessoas do republicano, mais especificamente o Marcos Pereira, apoiando este IPL, eu deixei bem claro, presidente, candidato à presidência da Câmara, que apoiar este IPL, não terá o voto. Não terá o nosso voto. Ponto. E a oposição aqui, por mais que ela não esteja no nível ideal de condição, de movimentar aqui a Câmara, porque antigamente nós tínhamos dois, hoje nós somos praticamente quase cem, mas ainda não é o ideal, mas é melhor do que nós tínhamos antes, nós somos uma força aqui dentro, nós temos voz para poder, de fato, conseguir eleger presidentes. Não é à toa que nós conseguimos colocar o Lira tanto na primeira quanto na segunda agora. Então, eu vejo que a melhor força que nós podemos fazer ao contrário é isso, é mostrar de que o presidente da... o candidato a presidente da Câmara não terá o nosso apoio. E Fabiana pode ter certeza que os políticos aqui, eles sentem muito a pressão das redes sociais. E não é à toa. Não é porque eles querem censurar tanto a rede social é por causa disso. Porque antigamente eles votavam e ninguém ficava sabendo quem votava. A gente não tinha ideia o que era reunião de líderes, o que era PL, o que era PLP, o que era MP. O brasileiro não sabia disso. Era tudo feito às escondidas. Para ter uma lista de quem votou em qual, a gente sabia depois de um mês, dois meses, quando uma pessoa maluca ia atrás agora. Não, agora na mesma hora nós sabemos disso. Então, acho que essa é a pressão, é mostrar, eu acredito que de forma respeitosa cobrar o teu deputado, eu não sou favorável no sentido de caixas bruxas, cada deputado livre para poder fazer o seu voto, porém, o eleitor, ele tem total liberdade em cobrar o voto dele. Então, eu acho que essa é a melhor cobrança que a gente pode fazer. Nós derrubamos o PRD da fake news dessa forma, derrubamos. Não foi pautado, não foi colocado e não vai voltar mais. O que eles estão fazendo é fatiar. Então, a pressão, de fato, que nós estamos fazendo, em conjunto com todo mundo, tem dado certo e principalmente, mandar aqui novamente um recado. Candidato à presidência da Câmara que apoiar qualquer projeto de segurança social e regulamentação não terá o nosso voto e terá a nossa anti-campanha. Vamos para mais uma pergunta. Já estamos chegando quase no limite do tempo que o deputado tem com a gente. Vou passar para o João Belut, que hoje está com a gente aqui na bancada. É um prazer te rever também, viu, Belut? Há poucos dias a gente estava junto lá na Jovem Pan e agora te reencontro aqui no Braddock. Prazer. Seja bem-vindo. A sua pergunta para o deputado Nicolás. Boa noite. Aqui no Braddock Show também. Boa noite ao Rodrigo Constantino, à Fabiana Barroso e ao Nicolás Ferreira que é um dos brilhantes deputados que a direita tem. Nicolás, queria te perguntar nesse contexto porque da Condecine e a Ancine a esquerda sempre usa essa estratégia de usar esses órgãos que eles estão acima do próprio órgão, uma espécie de conselho que domina. Para você analisar no contexto maior porque derrubou o PL da censura mas certamente ele vai voltar com outro nome. Como que você vê essa questão da liberdade de expressão? Porque em sendo aprovada esse projeto agora da Globo ela vira um colosso ainda maior e vai ser o que sempre foi. Ela dita o que nos é falado. Se você tem alguma previsão aí da direita ter uma bancada mais robusta e talvez com mais estofo podemos dizer assim. Eu cito como exemplo o Maurício do vôlei recente não quero te pôr um ensaio justo. Ele aprovou o DPVAT sem querer, ele disse e depois criou um projeto de lei para um selo ESG ser o desempate em licitações. Se você vê uma previsão para a direita aí no longo prazo sair da defensiva e ir para a propositiva. Olha, excelente pergunta. O que eu vejo é o seguinte, eu sinto que daqui para frente nós vamos ter diversas batalhas principalmente com relação a prerrogativos aos deputados. Mas eu vejo que a principal vai ser realmente não somente no sentido de propositivo porque nós não estamos nessa fase da guerra. Nós estamos jogando um xadrez onde eles têm diversas peças e confesso, nós estamos ali com peões e talvez ali um cavalo que consegue estar ali é diferente consegue ter um poder a mais mas nós estamos extremamente em desvantagem. Então, algo propositivo agora com o Estado que nós estamos realmente é praticamente utópico. Quando nós olhamos as proposições que nós colocamos aqui por exemplo o Bolsonaro passou 27, 28 anos aqui dentro da Câmara e ele aprovou dois projetos de lei. Para muitos podem dizer que ele é um péssimo congressista porque ele tem poucos projetos de lei aprovados. Mas por uma outra ótica você pode perceber que o Congresso brasileiro que o resultado da política brasileira é péssima não aprovou os projetos diversos que ele protocolou aqui. O problema não está aqui que em protocolo o problema é com quem não deixa esse processo e bons projetos chegarem até a conclusão. Nós temos aqui diversos projetos prioritários e até mês passado aqui teve um dia que a gente estava votando linha de CEROL. Sabe? Movimenta milhões de reais porque você tem a Câmara ligada você tem funcionando você tem os deputados vindo para cá de muita grana sendo envolvida para poder trazer aqui. Enfim. Mas a gente para votar coisas inúteis. Então, ou seja, há hoje um sistema e eu falo isso aqui assim com muito pesar de que não deixam boas coisas serem passadas para frente. Ora, nós estamos vendo o resultado do Estado numa comunidade pública. Você acha que o Estado seria diferente aqui? Então eu vejo que o papel agora nessa guerra de fato o propositivo é realmente muito difícil. Nós vamos ter que sermos resistentes mas não somente resistentes nós vamos ter que persistir porque só resiste. Talvez você entenda que é só é rápido. Não, é resistência e persistência não vai ser somente esse PL 8889 de 2017 nós vamos ter que lutar contra ele vai vir com uma outra face. Daqui a pouco a gente vai ter que enfrentar mais uma frente sobre o aborto sobre é sobre a questão na língua portuguesa que já saiu notícia falando que o governo quer colocar linguagem pronome neutro no Brasil isso vai passar na minha comissão que é a comissão da educação daqui a pouco nós vamos ter mais aumento de impostos então são vários flancos porque infelizmente nós temos um governo horroroso à frente de nós nós temos uma pessoa que foi condenada três vezes na presidência do nosso país nós temos ministros que um currículo delas é irmã da Marielle nós temos ministros que são incompetentes pessoas que infelizmente não lutam pelo nosso país então agora a nossa proposição eu confesso para todos é basicamente resistir e persistir para entender que nenhuma tirania por exemplo ela fica para sempre que uma hora essa tirania caia e que a gente faça parte desse processo eu acredito que esse que é o nosso papel agora e é o recado que nós temos que dar se o Lula ficou 12 anos na sua vida tentando ser presidente e não conseguiu eu não posso em apenas 4 anos ficar tentando algo e desistir eu preciso ter persistência eu preciso ter paciência ativa e não passiva para poder conseguir mudar as coisas até lá realmente é uma guerra totalmente assim graças a Deus temos vocês até pouco tempo a gente não tinha bom pessoal é isso aí não sei se a maioria do pessoal já sabe mas foi derrubada essa pauta aí né entregar o monopólio em todo para a rede esgoto ainda bem ainda bem que foi derrubado então dessa o Brasil se livra é porque gente se eles estão fazendo isso é porque eles estão realmente muito mas muito desesperado eles estão malucos porque eles mentiam antigamente e ninguém via ninguém percebia agora todo mundo percebe todo mundo está vendo a mentira na cara limpa que eles estão tentando fazer né a gente viu o Bonner lá mostrando sabe na noite cara na pior noite né eles mostrando o vídeo apagaceira vocês viram o encerramento como que foi aparecia um um vídeo do xx aparecia um vídeo do xx aquilo ali que ele estava mostrando com sorriso na boca boa noite boa noite foi boa noite aí dois dias depois aparece lá com aquele nós estamos aqui aqui ah cara lavada cara de pau para mostrar solidariedade se fosse é aceitável gente é aceitável mas todo mundo sabe que ali eles estão tentando mostrar algo que não existe né e se tiver eu não assisto mas se tiver alguma reportagem deles falando que o estado está resolvendo tudo que está é combinado não vou dizer que é mentira mas é combinado quantas vezes a gente já viu reportagem desse pessoal aí com a mesma pessoa a mesma pessoa eles param a pessoa na rua e entrevistam ela e ela vai falar aquilo que é o interesse do jornal falar aí em outro dia lá na frente eles param essa mesma pessoa com uma roupa diferente com óculos né de uma vestimenta completamente diferente da que ele estava vamos supor por exemplo hoje ela está com a pessoa está com terno bem vestida dá uma pastinha na mão é abordada e fala justamente aquilo que eles querem aí cinco dias depois eles fazem a reportagem com essa mesma pessoa só que ela está meio rock and roll com cabelo meio bagunçado diferente completamente diferente e isso algumas pessoas prestaram atenção e começaram a fazer esses cortes e mostraram para a gente o que realmente é esse pessoal aí a gente pôde ver que o nível de canalice canalice de safadeza desse povo é gigantesca a gente vive ali com a mesma pessoa então se tiver alguma coisa fuja porque é mentira eles estão tentando manipular pelo menos por enquanto não estão conseguindo mas água mole pedra dura tanto bate até que fure em algum momento se ninguém fizer nada se ninguém tentar fazer nada eles vão conseguir fazer passar essas coisas em algum momento vão conseguir passar tem que cortar o mal é pela raiz não ficar dando remédio dando remédio alimentando tem que tesourar logo tesoura o mais rápido possível e aí o povo brasileiro já fica livre de uma vez dessa coisa horrorosa que eles estão tentando implantar no nosso país o o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL